Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar três coisas importantes que você deve parar de fazer com a sua pele se você tem mais de 45 anos. Primeiro delas, lavar com sabonete comum. Não dá, né? Todo mundo sabe que o pH é diferente do corpo e do rosto e as características da pele também. Não usar filtro solar todos os dias em casa ou se sair. A pele precisa estar protegida sempre. E não hidratar a pele todos os dias. A pele precisa de hidratação para ela se manter sempre saudável e bonita. Então é isso. E lá no meu blog tem um conteúdo super bacana do passo a passo de um skincare para peles maduras. Acessem lá. Acessem lá.